Dando sequência à Operação Rendal, a Polícia Militar capturou um homem após ser flagrado com 65 munições de arma de fogo calibre .40. O homem, identificado apenas por Rogério, foi abordado pela guarnição militar na rodovia PA-275, nas proximidades do bairro Novo Paraíso. Durante revista pessoal, os PMs encontraram no interior do carro do suspeito uma caixa de balas, contendo 53 munições intactas e 12 deflagradas. Além do crime de posse de munições de arma de fogo, Rogério foi autuado também por alcoolemia, uma vez que estaria dirigindo o veículo sobre efeitos de bebidas alcoólicas, deste modo infringindo o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. O homem foi apresentado na seccional de Polícia Civil de Parauapebas e após pagamento de fiança, o mesmo foi liberado e vai responder o crime em liberdade.